Olha eu aqui, hora do WhatsApp 99111443, enche o telão, aí ó, boa tarde Nico, aqui a Paulinha de Teflotone, Ê Paulinha, tira essa couve-flor dessa comida, Paulinha, não como esse negócio não, você fica embolando o estômago da gente, seu programa é nota? Meu Nico, vamos almoçar, vamos, sem a couve-flor, cruz credo, manda um abraço aí para o meu esposo Adriano, minha coleguinha Viviane e para a tia Neza do Indaiá, abraço a toda a equipe, ô tia Neza do Indaiá, ô tia Neza, faz para nós uma comida aí sem esse negócio aqui de couve-flor, tia Neza, a comida da Paulinha está até bacaninha, mas com essa coisa, olha lá rapaz, uma carne moída com quiabo, bom né, bom, e o angu, também tia Neza, não tem nem angu no prato dela, não quero essa comida também não, ô Adriano, compra fubá aí rapaz, para fazer angu para nós, ué, um abraço para a coleguinha Viviane, beijo Paulinha, próxima, quando nós não temos nada para fazer aqui a gente corneta as fotos também, é ué, Oi Nico, boa tarde, amanhã é o dia da independência do Brasil e o Arthur já está no clima indo para a escola, olha ele lá, ó, verde e amarelo, azul e branco são as cores do nosso país, manda um abraço, ó, manda um abraço para ele aí, aliás, vocês são nota mil, amanhã a gente vai aparecer pintado também aqui, Jarão, pode, negócio de cor do Brasil, hã? Não, vou apresentar normal, Jarão, para mim não muda não, negócio de independência, terno verde e amarelo? E eu, hein? Próxima! Boa tarde, Nico, sou a Sofia com PH, Sofia, estou fazendo nove anos, estou nos Estados Unidos, uma sempre vez seu programa, seu maravilhoso programa, eu e minha tia Sônia, um abraço à sua fã, está lá nos Estados Unidos da América, congratulations, ah, nine years, hã? Nine years, hã? Estou falando quantos anos que ela tem Lamonier, o Lamonier não sabe inglês, fica embolando, quando que fala nove anos? Nine years, é, ué, eu sei de casa, você não entende, mas é porque ele fica aqui, ah lá, está nos Estados Unidos, Sofia, um beijo para você, God bless you. Daqui a pouquinho tem mais, falando de Sofia, manda um abraço aí para a Sofia, netinha do Carlos Henrique Werneck, Sofia, estou com saudade de você, tá? Estou aqui, Jairão.